Mais um do nosso episódio de A Jornada. Não, mãe, mãe. Filho, você cresceu. Mamãe, mamãe. Está funcionando muito isso. De pesadelo. Não, mamãe, não. Mamãe, filho, mamãe, 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 não, não, acorda, e a mãe? Como assim? Mamãe, 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 você está vivo? O anodense é vermelho. Não, são os falsos. Ele está te hipnotizando. É aquele sobrenatural. Filho, filho. A minha mãe, não. Não, é só um pesadelo. Supere isso. Sumiu. Temos que superar os nossos meses. Não. Um inatural. Um sobrenatural. Um sobrenatural. Vocês nunca vão poder me vencer. Isso não doeu. O gilossauro normal. Não me machuca. Aguilossauro. Aguilossauro. Deixa o meu amigo em paz. Não se meta nisso. Você não vai chegar perto deles. Seu pesadelo real. Acabou com ele. Acabou com ele, estiraco. Está ficando a noite. É melhor. Ele sumiu. Eu acho que deu certo. A gente tirou ele daqui mesmo. Estou muito ferido. Mais um pouco da noite. Uma noite depois. Já está de dia. Está de dia, meu filho. Acorda. Qual é o próximo passo agora? A gente vai calar a montanha de gelo. Como é que está a Lara? Ela está ferida. Ainda. Aguilossauro. Machucou você? Não, não é natural não. Aquele sobrenatural te machucou. Não. Mas o tio. É melhor. É melhor. Não. Vamos para a montanha de gelo do mesmo jeito. Estão conseguindo subir. Sim. Sim. Estamos conseguindo subir. Espera aí, senhor. Espera aí. Que bom. Cadê a Lara? Não consigo. Não consigo subir. Socorro. Me ajudem. Está vindo um avalanche. Por baixo. Por baixo. Um avalanche por baixo. Me ajudem. Me ajudem. Rápido. Precisamos de ajudá-la. O barulho do avalanche. Me ajudem. 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 Uou, uou, uou O que aconteceu? Só temos homens agora O espinossauro A Lara e o espinossauro morreram Espera Estou aqui, estou aqui, estou aqui Parece que ele está preso dentro de uma caverna Temos que ir lá ver Tá bom, gente Formação Eita Continua no próximo episódio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau